A tendência maior, a tendência não é só o que a gente quer, a tendência maior é que sejam preservadas as quatro pré-candidaturas. Nós somos pré-candidatos desse campo, eu, Ciro, Lula e Boulos. Somos quatro pré-candidatos que no final do ano passado, acho que no início do mês de dezembro, tivemos um avanço extraordinário ao firmarmos um pré-programa mínimo, digamos, comum, que nós chamamos de saídas para a crise brasileira, um novo projeto de desenvolvimento para o país. Nós do PCdoB exaurimos os nossos gestos, são quatro pré-candidaturas. A unidade que eu defendo, ela não é um conceito abstrato, ela tem que se materializar na vida real. Na vida real, nós somos quatro pré-candidatos, Lula, Ciro, Boulos e Manuela. Eu sentei na mesa e disse, se eu sou óbice, se os outros três conversarão entre si e resolverão o tema de uma saída conjunta para o nosso campo, uma saída conjunta representa esse campo ter uma candidatura comum. Eu não sou mais o óbice. A vida real não tem mostrado que esse será o caminho e, portanto, eu, naturalmente, serei pré-candidata até outubro.